Sempre. Olha a minha mão que graça anda aqui. E aí vai. Vai, mais nada. Tem um instantinho de milho. Abra a minha boca. Olha, baixas a ponta se você chegou. Já leva aí. Sentas. Já leva aí duro. Sentas. Eles precisam ter a noção do ataque. Para mim é o mais importante nesta idade. A noção de dar o toque. Não de tentar evitar, mas de tentar dar. Neste caso da espada. Ter o sentido que a nossa defesa é a nossa ponta. Vem ver. Para achar a ponta é mais fácil. Força amigas. Sentas. Boa. Amigas. Soez. Cabe? Estamos nós. Temos lá atual Obrigado.